Moris Loro Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Quer ficar gostosa Quer ficar gostosa Quer ficar gostosa Essa Essa aqui vai pra mulher E que quer ficar gostosa 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 Moris Loro Moris Loro Vou investir em tu Mas eu sou sujeito homem Esse teu corpinho Vão passar pro meu nome Se você tá gostosa Rouba cena em vestiu Peito de silicone Buda de metacril Pode descer até o chão Só não vai perder a linha Esse peito é meu Essa bunda é minha Pode descer até o chão Só não vai perder a linha Esse peito é meu Essa bunda é minha Pode descer até o chão 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 Essa, essa aqui vai pra mulher, que quer ficar gostosa Gostosa, 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 gostosa Vou investir em tu, mas eu sou sujeito homem Esse teu corpinho, vou passar pro meu nome Se você tá gostosa, rouba a cena em vestiu Deito de silicone, bunda de metacril Pode descer até o chão, só não vai perder a linha Esse peito é meu, essa bunda é minha Esse peito é meu, essa bunda é minha Pode descer até o chão, só não vai perder a linha Esse peito é meu, essa bunda é minha Tchau, tchau, tchau